O conservador, destruir a monocultura, destruir a mídia burguesa, destruir o genocídio das noventudes, destruir o sistema educacional que não liberta, destruir o racismo, a homofobia e o marquise, destruir o latifúndio, destruir os transgênicos, destruir o veneno, destruir as políticas servosas, destruir as multinacionais. Aplausos Aplausos BW Aplausos por centoalidade, troca de saberes, multiplicar experiências agroecológicas, tecnologias adaptadas às regiões, defesa da democracia, campanha, bacta de violência, goza às mulheres. O velho do Brasil é conhecimento dos territórios tradicionais, reforma a cara popular, e esse meu sonho é permanente, volta com o uso de alopão. Alopão, ninguém tem meia, foi a perfeita de alopão.